O que será que ele tá olhando lá, né? O que será? Vamos ver de perto. O que será que ele tá olhando na janela? Esse meu gatinho, ele tá olhando na janela. Vamos ver mais de perto. Vamos ver mais de perto. O que será? Ah, pulou. O que será que ele tava olhando? O que será? Ah, é aquela gata que está ali. Ela está ali, é a namorada dele, gente. É a namorada dele que tá ali deitada. A gente pensou como é que é essa história? Se a gente não tá de olho, a gente não fica sabendo o que que é, né? É a gatinha. A gatinha que tá lá deitada. Meu xislequinho. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção lá. Tchau.